Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho Tá tão bem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta Porque a sua bandida e mama, mama sua nipeta Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta Vem, vem que vem, primeira direita tu pega reta Vem com a tchaca, chegando pra Primeira direita tu pega reta Por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham esse amar Vai ter que descer, vou me segurar Novinha, safadinha Pode vim, essa daqui Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega 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 Quero ver Escorrega 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 Vai em cama Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não Ele te bota Ele te soca Ele te bota Ele te soca Além de no meu porte Pabra no meu disfarce E tem que ter O terrier no baileiro Putaria dormiu, você tá em fuzil Quebra o quadril Empina, amor Fumadinho, moleque no viço Que safadinho E te botou O maneiro Ou então o magrinho E de loze Ou o maputou Que começa aqui Acaba aqui No atapa Que joga o puto Todo mundo aqui Vai dançar Dentro da evoca No canto cobai A gente joga não na cara Na pirata Pra te jogar com a mais net O meu Deus do gado Vai nascer A panaca E a recebe o bacalara E eu faço histórias Tô no meu agroado E se pode Sato mais Sato mais Sato mais